Música 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 Então vem os moleque no poço da Europa Não chama criança, vamos ver Música 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 Eu aposto em um eclipse vermelho. Eclipse? Você deu zoom, né viado? O cara roubou, velho. Na eclipse. Pai acertou, pai acertou. É Gabi! Como você tá? Caramba! 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 O Braia é dos anos 80. A cabeça dele no dominó tá correto. Ah, vai da hora! Pra caralho! Teria um Corollinha. Motor do Supra. TTzinha branca. E a 888. Mas eu não lembro qual que é. CLS. Não sei. Olha mano, o bofzinho. É meio K3. É nada que esse carro anda. Desde que eu conheço ele, esse carro tá quebrado. É muito legal. Você viu o Chevette, Dani? Cadeirinha elétrica, que delícia. É bom pra morrer, né? Ah, adoro, né? É rápido. Olha essa Ferrari, qual é a mais linda, velho. Tem um M2 atrás, tá porra. O M2. O M2 competition, não é? É. É uma competition boa entre a BMW e a Ferrari ali, hein? Da câmera, será emitido. É muito legal. 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 Não faz sentido. Não faz sentido. Não o patamar de carro. Obviamente, a R8 é muito mais carro. Mas, tipo, imagina se estivesse no mesmo patamar e você equilibrando o jogo. Sim. Qual que você curtiria mais, tá ligado? Tipo, por exemplo, uma carava do alemão, tá ligado? Desse nível. Qual que você preferiria na sua garagem? R8? Vou dar um rolezinho ou Opala? Mel, tá vindo um veículo automotor. Tá vindo daqui, ele vai passar pra cá e a câmera aqui vai gravar. Se liga só, a gente vai mudar de câmera em 3, 2, 1. A briga é boa e tá aí o motivo. Mano, o que que foi isso? O Opala, dentro do limite de velocidade, tirando um comparativo saudável contra o R8. Bem saudável. Bem saudável. Eu gosto muito pra caralho. Eu gosto muito pra caralho. É V8, né? Jaguarlinho da bisgrança, bicho. Esse Jaguar é do caralho. Meu Deus, velho. SRT, papito. É o dojão, né, papis? Acorde V6. Ferrari 488. A parchezinha antiga, não sei qual que é. Qual que é? Carreira mesmo. Carreira. A gente tem a informação. A Avenida é o pé único, mano. Só quem tá aqui sabe que é uma pegada. Deixa eu ver os bagulhos totalmente aleatórios. Em sequência assim, mano. É muito bom isso aqui. Pô, deixa o like, fortalece aí. Ó. Onco de Zeto. Tá meio absurdo. E ó. Se você quiser fazer um volante personalizado único. Vai nesse Instagram aqui. É o dono desse Zeto que faz. E mano, ele faz os volantes animais. Opa! Mel, tá vindo 350, mel. É 370, mel. Mais um hoje. Logo esse aqui na Porsche. Tô apaixonado nesse modelo, velho. Apaixonado. Meu Deus. Se for minha hora. Não me leve. Me dê o carro. Essa Ferrari eu só vou fechar o olho e curtir, velho. Faz o mesmo e coloca o fone. . Esse cara, ele bugou o rolê, certeza. . . Ó, Otávio DS3 deu uma informação sobre os retos que passou agora. Único nismo vermelho que tem no Brasil. Nismo, real, plaqueta. Foi o que me falaram. Vermelho é o único. Vermelho é o único. Tem prata e preto só. Ó, se tiver errado, vai no Instagram dele e avisa. Fala seu Instagram aqui, ó, pra aparecer aqui. Spookdrive. Fala seu Instagram. E o motor tá na retífica, tá lá na Trash Performance. Quem tiver Honda, indica, os caras é bom. E aí a gente vai fazer. Se você quiser, eu vou deixar no comentário fixado. Vai lá, já compra seu número que tá em promoção de número, inclusive, pra gente acabar bem rapidinho e todo mundo ter. Opa! Nossa, que legal, não. Ó, o roxo tá com a... tá assim, claro. Você viu a cor daquela Mercedes? Ó, a Mercedes é uma das coisas mais bonitas que eu vi, Mercedes, mas não deve ser original. Eu acho que é envelopado, né? Com certeza. Ó, meu Deus. Desculpa. Imagina. É, como que chama? É, não, não. É, puta, aqueles caras que jogam avião nos outros. Kamikaze. Kamikaze. Porra, vai jogar o Amarém em cima dos outros e explodir, tá ligado? É japonês que é, kamikaze? É, kamikaze. É? Não, era japonês, caralho. Do Alibaba lá, né? É, era árabe, não é? Não, não. Kamikaze tem os japonês, tem os terroristas, terroristas, eu acho. Não, também. Vamos ter uma aula de terrorismo, ok? Tem kamikaze e suicida, né? É. Mas tudo, eu acho que é a mesma coisa, assim, mata do mesmo jeito. E aí, gostaram do Ronco da 911 Turgo Branca? E aí, o cara caiu lá, os caras queriam dar PT na BN, por favor. Porra, sem pops. Porra, Leo, sem pops. Porra, sem pops. Porra, não, a gente se lembra. E aí, o cara caiu lá, o cara caiu lá, o cara caiu lá, o cara caiu lá. E aí, o cara caiu lá, o cara caiu lá, o cara caiu lá. Caralho, viado, achei que é no GTI, um Golf. O cara não está puro não. O cara não está puro não. As vezes eu acho que parece que eu tenho a impressão de que eu vou morrer aqui nesse cantinho, mano. Opa! O que aconteceu? O que aconteceu é que eu não ligo esse carro nunca e mano, ele acabou a bateria. Ele já tinha acabado, aí eu não deixei carregar direito e desliga lá. Esse carro velho, viu? Quer que eu ponha esse? Taca a mão. Por favor, mano. Desliga lá na garagem. Não consegue colocar não, mano. Não tem mão não pra isso? A lixada. Aí tem um pouco. Rolo. A CIDADE NO BRASIL Opa! Só fazendo merda, né, meu? Vou te atrapalhar, mano. Vou te atrapalhar, mano. Eu peguei a cobra, quer dizer. Você pegou a cobra? Peguei. Eu consegui pegar ela. A cobra tava aí atrás, né? Tava atrás a cobra, você viu? Cobrona. Essa aí é a cobra. Opa! 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 Você viu a cabrona vermelha? Carro nervoso Bateria de LED Nossa Olha a linha, bateu Você fala da linha, mas você que tá atrapalhando Cara, não atrapalha, eu ilumino Tô vendo Ele tá com o farol desligado, é ilumino que dá pra você E aí E aí E aí E aí E aí, pessoal. Opa! Mano do céu! Opa! Eu não vou comentar nada. É inox? Escapamento é, porque, mano... Que louco! Que louco, que é gostoso. Caraca! É inox? E aí, ó... E aí, ó... ... E aí... E aí, ó...